Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu vou gravar um vídeo super rápido para vocês, só para mostrar mais ou menos os presentes que o Fernando ganhou de aniversário. Daquele dia que eu gravei aniversário surpresa por Fernando, na sexta-feira, domingo eu fiz um churrasco para ele, só para a família mesmo. Eu comprei um bolo, a gente fez um almoço, assou uma carne e ele ganhou alguns presentes, então foi bem familiar. Gente, eu não comprei um presente para ele porque assim, ele tem tudo, graças a Deus, não tem o que a gente comprar para ele. Então, lógico, acaba tendo, mas assim, coisas assim que ele mais queria, ele tem. Ele quer trocar de celular, então até o final do ano eu vou trocar o celular dele. Mas assim, coisa eletrônica, ele tem tudo e cada vez mais fica difícil de dar presente, porque cada ano que passa, eles vão tendo tudo e é muito difícil, essa idade é muito difícil de dar presente. Então, a maioria das coisas que ele ganhou foi roupa, porque quando é criança, você ainda dá um brinquedo, dá um maxill, né? Dá alguma coisa assim e quando começa a ficar adolescente, meu, eles são muito chatos. Então, eles já vão meio que exigindo os presentes que eles querem ganhar. Então, assim, o videogame dele, o Xbox, quebrou. Então, meu marido vai ver se dá para arrumar. Então, a gente conversou com ele que a gente ia fazer uma festa, uma festinha, né? Para ele aqui em casa e a gente ia mandar para o conserto o videogame dele, se ele queria. Então, assim, não sei se vai ter o conserto. Se não tiver, então a gente vai ter que comprar outro de qualquer jeito. Então, vai ser o presente dele de 10 anos esse, tá? Até o final do ano também eu vou trocar o celular dele. Então, eu conversei com ele. Ele é super de boa nesses aspectos. Então, vai ser isso, o videogame, tá? Que a gente vai mandar arrumar. Então, eu vou mostrar mais o que ele ganhou das minhas irmãs. Então, eu vou mostrar o que ele ganhou das minhas irmãs, tá? Ele ganhou essa bermuda da minha irmã Lilia. Beijo, que eu sei que agora ela está me assistindo. Felipe, um beijo para você, meu sobrinho lindo, maravilhoso. Então, é assim. Ele ganhou essa bermuda linda, ela é meia saruel, assim, ó. Uma bermuda jeans. Maravilhosa. Ele amou. Então, ele ganhou essa bermuda jeans da Lilia. E, ó, caraca, eu acho que eu estou meia ruca. Não sei, acho que eu estou. Meu voz está meia... Então, ele ganhou também essa camiseta. Gente, olha que camiseta mais linda, ó. Chegava atrás. Olha, maravilhosa. Ela é toda branca e tem uma estampa meia... Ah, meia manchada, assim. Eu achei ela bem linda. O Fernando também amou. Ele também ganhou dela outra camiseta. É, foi o que eu falei. É a idade cada vez mais difícil. Eles ficam mais chatos, assim. Então, tem que dar roupa, né? Ele ganhou essa camiseta, ó. De duas guitarras. Também linda, linda, linda. Maravilhosa. Ela também deu um conjunto de... Frio, do Corinthians. Ó. É a blusa. Eu estou pegando aqui do lado, tá? Por isso que toda hora eu estou abaixando, virando. E tem a calça. Está do lado errado. Ah, louca. Ó. Gente, está passando carro eleitoral aqui na rua. Então, vai ficar o meu fundo. Fala sério, né, gente? Esses carros. Deus é mais. Quem que aguenta? Às vezes eu estou fazendo o Lucas dormir e vem esses carros. Só por Deus. Então, é... Então, é... Voltando. A calça e a blusa do Corinthians. O Fernando nem amou, né? Nada. Vai ficar grande nele, mas acho que ano que vem ele usa. Ele ganhou também. Agora da minha outra irmã. Ele ganhou. Da Vanessa. Beijo, Vanessa. Que eu também sei que ela assiste. Bibi. Rafa. Adoro vocês. Ó. Ganhou essa camiseta. Linda, linda, linda. Ela é meia... Olha que linda. Traz. Gente, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela é meia... Não é rosa nem vermelho, cara. É uma cor meia... Muito da hora a cor. Sabemos. Meia... Sei lá. Inventei uma cor agora. Ele ganhou. Da minha... Sogra linda do coração. Ele ganhou essa permuta do Corinthians. Tá do lado errado também. Ela é oficial. Agora tem um homem vendendo ovos. Gente, não. Ninguém merece. É mentira isso. Gente, eu tive que parar pra esperar o homem passar. Ninguém merece. Eu não sei o que acontece. Eu vou gravar. Já falei isso. Acontece mil coisas. Mas vamos lá. Então a minha sogra, ela deu... Esse short. Oficial do Corinthians. Aí ela comprou esse aqui que não é oficial. Pra ele bater em casa. Tudo. Na realidade. Ela procurou, procurou, procurou. E ela não achava. Ela não achava. Porque ele queria uma bermuda do Corinthians. Então ela achou primeiro essa. Que não é oficial. Depois ela foi na loja. Aí ela viu que na cidade é uma loja oficial do Corinthians. Aí ela achou que ele realmente queria. Que é o calção do Corinthians. Pra ele usar com meião. Então... Então... Aí ele ficou com doce, né? E... A minha irmã Gabi... Beijo, Gabi. Te amo. Ela deu pra ele uma corrente. Uma corrente não. Uma pulseira de prata, gente. Ai. De abri do lado errado, a louca. Olha isso. Que linda. Olha. Ele amou. O Fernando ama. Até o final do ano eu vou trocar até a corrente dele. Que tá meia pequena. Então assim. Olha que linda, gente. Ela ficou grande. Eu vou ter que ir lá na loja mandar tirar um gomo. Maravilhoso. Olha. Prata, prata. Ele amou, amou, amou. E pra fechar. Ele tava doido, doido, doido. Pela camiseta oficial nova do Corinthians. Os dois mil e quatorze. Então, nada mais, nada menos. Que minha mamis, que linda do coração. Foi lá fazer a vontade do neto, né? Ele queria que escrevesse o nome dele atrás da camiseta e colocasse o número. Mas, infelizmente, a máquina não estava funcionando. A gente foi ontem lá no shopping. Comprar e a máquina tá no conserto. Então, quando chegar, eles vão me ligar pra me levar lá pra mim. Colocar o nome dele e o número atrás. Ele quer o número dez atrás. Então, é essa. Essa é a camiseta do Corinthians dois mil e quatorze. Gente, ele é apaixonado. Vocês perceberam, né? Quantos presentes ele ganha do Corinthians. A gente aqui é corintiano fanático na minha casa. Torce mesmo, olha, gente. Mas, olha, gente. É linda, né? Então, ele vai colocar aqui atrás, ó. Vai ficar o número dele. Vai ficar o número dez. E embaixo vai escrever o nome dele. Fernando. Então, foi esses presentinhos que ele ganhou. Como só veio a minha família. Então, ele ganhou o presente da família mesmo, né? A família que eu falo só minhas irmãs. Como eu não fiz festa. A gente fez um churrasco. Vou ver se eu coloco algumas imagens. Se eu não tiver nada de vídeo. Porque eu filmei muito pouco. Eu acho que eu filmei só na hora do parabéns. Eu coloco algum pedaço pra vocês assistirem. E eu tirei algumas fotos também. Que daí eu coloco pra vocês verem, tá? Então, é isso. Eu vou gravar agora. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo de comprinhas que eu fiz pra mim. Só coisa boa, sabe? Porque eu gosto de comprar, sabe? Muita coisa que, sabe? A gente sai e compra. Não tem nada pra fazer. Sai e compra com bobeira. Mas coisa barata, sabe, gente? Então, eu comprei algumas coisinhas. Então, eu vou ver se eu consigo gravar. Então, é isso. Esse é o vídeo dos presentinhos do Fernando. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Nossa, isso é um quarto! Nossa, olha esse quarto! Eu já peguei! Eu já peguei! Eu já peguei! Eu já peguei! Eu já peguei!